Olha, bebê, temo, temo que faça uma olhinha filha, pois já te fiz só, mas não perdoa, Jatana. Por mais que quiser, não farás aqui, pois é só minha filha. Por favor, e pro Lora, mais um dia, te peço um dia, senão vou vir pelos meus filhos. Tá bem, só mais um dia, só mais um dia te basta. Infeliz mulher, ai de nós, que pena tenha de tuas dores, onde encontrarás, em que caso, em que país encontrarás as ilhas de salvação? Ah, bebê, como você querá viver sem esperança nos oceanos das graças que te atiraram aos deuses? Medéia, não me importa que diga que sou pior dos homens. A tua acusação não cessa? Não cessa de injuriar os teus anos? Por isso vai ser expulsa deste país. Não quero que ele vá só com meus filhos. Não quero que nada desfalte-se. Mesmo que me odeias, estou pronto a te perdoar. Foi desgraça, Jatana. Bandei minha casa, minha pátria. Cheguei ao ponto de matar meu irmão. E agora? Agora você me trai? Eu não te dei filhos? Mesmo que você precisou do leito? Como me iludir? Como pude entregar minha vida assim a você? E agora? Para onde vou? Para o mar que eu venho se abandonei? Dizeste bem, meu velho. Salvaste minha vida. Mas recebeste algo em dor, e vou prová-lo. Aventaste um país distante, barco, desconhecido. Hoje habitas a Grécia. Aprendeste a conhecer a justiça. A fazer uso da lei no lugar da força. Tornaste-se famosa em toda a Grécia. Alcançando assim sua apogeu de glória. Quanto ao casamento de quem me acusas. Eu fiz tudo isso, deu propado inteiramente a ti e aos nossos filhos. Mas eu vejo que estás possuída pelo ciúme. Afinal, todas as mulheres são assim. Se não fossem gravas, Jatana, não teria nenhum motivo para esconder de mim o seu casamento. Está bem, minha ideia. Eu só fiz esse casamento pensando inteiramente em ti e nos nossos filhos. Mas agora eu vejo que não cestes de lançar maldição contra os teus reis. E serei também a votação de tua casa. Basta. Chega. Não quero mais discutir contigo sobre isso. Se querem ajuda em dinheiro, fala. Estou pronto a ajudá-los. Não quero nada. Nada vim de você morrer. Nada. Portanto, não pensa mais nada para mim. Já é tão paciente. Vai, porta. Vai. Vai. Vai continuar para a amante. Vai. E agora? O que vou fazer? Para onde vou? Onde não terei exílio para mim, para os meus filhos? Onde? Onde? Graças ao Deus, consegui abrir o colégio e o rei de apenas. Agora sim. Agora eu posso poder conquistar o pago pelo meu sofrimento. Matarei a filha do rei. É isso. Matarei a filha do rei. Isso é pouco. É muito pouco para poder atingir a jazão. O que mais farei? Matarei meus filhos. É isso. Matarei meus filhos. Meus filhos são capazes. Não, não posso. São meus filhos. E como poderia matá-los? Mas é preciso. Só assim poderei prejudicar a jazão. Só assim poderei atingir o seu coração. É isso. Matarei meus filhos. O que? Terá a coragem de matar seus próprios filhos? Se tem que dar um pouco pra jazão, faça contra ele. Mas os filhos não. Põem a vida dos seus filhos. Não tem outra alternativa. Só assim poderei atingir a jazão. Mas é relacionado com o mais engraçado das mulheres. Ah, que seja. Que seja, que se torne. Agora vá. Vai longe chamar jazão. Está bem. Vim ao teu chamado, Benéx. O que é que é isso de mim? Estou pronta a ouvir-te. Jazão, confesso que estou arrependida. Peço que me perdoe. Perdoe. Permita que nossos filhos morem contigo. Está bem, Benéx. Veja agora que estás entendida. Veja agora que está em prática de um arco de censo. Eu concordo que os nossos filhos morem com o mesmo palácio. Mas eu não sei se Glaucia, minha nova esposa, concordaria com isso. Conta isso, não se preocupe. Mandaria a ela os mais belos presentes. Um vestido de fio vencido, uma coroa rodeada de ouro. Tenho certeza que agradará. Agora, agora vá. Vá, entende. Agora. A senhora, a real psicologização é uma coisa que eu tenho que fazer a sua presença. De hoje em dia, não sei se eu estou pegando o meu irmão. Está bem, peraí. Espere, volte. Kevin, volte ao palácio e veja como estão os meus filhos. Veja que estão sendo bem acolhidos. Veja que estão sendo atendidas com as suas necessidades. Vá, as pressas, agora. E agora, o que será que se passa? Será que Glaucia já recebeu o meu presente? Será que já está vestindo? O que será que acontece neste momento? Foge, velho! Foge! Correio, sua filha! Acabam de morrer o vício dos seus velenos! Que feliz nova! Diga o típico que como eles morreram! Na felicidade dobrava para mim, se a morte foi bem cruel. Será que tem perdido a relação? Se alegra de um tamanho desgraça. A filha do rei, encantada com os presentes que receberam novos colórdão. Em seguida, treme todo o fogo, sai correndo pelo palácio em chamas. Cai, descida pelo sofrimento. Com os últimos de força que rebe, levanta, reage. Mas não resiste à invisível mordedura do veneno e cai descarecida. Seu morda, seu rosto sai do jorrando sangue. Ninguém ousou tocar no cadastro além do seu pai. E o seu filho ali, deitado, abraçou-o. Um veneno tão forte, ataca o pai também que morre. Foge, velho! Foge! Agora sim! Agora chegou o momento de matar meus filhos! Agora matarei meus filhos! Feliz, matarei meus filhos! Oh, para as crianças, pagarão pela sanidade da mãe. Oh, Deus! Oh, Deus! Infeliz mulher que terá que ter seu coração de pedra de ferro para atingir o coração dos seus filhos. Oh, Deus! Como pode, fruto de suas entanhas. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Mulher! Mulher que está dentro do palácio! Essa medéia que acaba de cometer uma atrocidade! Ainda estás aí ou acabaste de fugir em fuga? Será que ela quer matar a mim também? Não, tiazão. Chegaste tarde demais. Medéia acaba de tirar a vida dos seus próprios filhos. O que disseste? O que disseste? Assim feliz do meu coração? Vá, vá e verás os seus filhos mortos. Oh, meu filho! Como monstro é a vossa mãe! Que os dedos a recompense! Meus filhos! Meus filhos! E agora? Como levarei minha vida miserável e dolorosa sem meus filhos? Foi preciso, filhos! Só assim, só assim poderia atingir a jargão! Meus filhos! Meus filhos! Meus filhos! Acabou! Acabou!